E aí Oi pessoal beleza aqui quem fala noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com Zelda link to the best no último episódio nós derrotamos aqui a sexta dungeon a misery mire E antes de irmos para a sétima dungeon nós vamos recolher mais alguns itens pessoal primeiro aqui já vamos pegar uma parte do coração beleza saindo ali da dungeon já conseguimos pegar uma parte do coração se eu não me engano Rupees e beleza aqui fala a segunda parte do coração mas na verdade é a primeira porque a tradução do jogo está bugada ok Eu tenho que encher os meus potes também com magia porque nós vamos eu estou apertando e para ir para o menu porque nós vamos precisar de magia em determinado lugar ali ok Vamos aqui para a direita nessa parte aqui vamos voltar para o mundo da Mundo da claridade só que eu voltei errado no em cima de uma pedra vamos para cá Vamos voltar aqui para o light world beleza vamos erguer essa pedra aqui eu não sei se eu vou ficar invisível ainda não sei talvez tenha consertado com o pc novo bom Entrando aqui tem mais uma parte do coração pessoal aqui é bem fácil aqui para pegar é só empurrando aqui para todo lado aqui que a gente pega na verdade é segunda parte do coração e não a terceira tradução bugada ok agora nós vamos usar aqui a nossa Flute a nossa Flute vamos chamar aqui o nosso amigo pássaro e vamos aqui para o ponto 7 ali no pântano no pântano vem cá beleza nós vamos pegar alguns ui uns Rupees pessoal tem um local ali que a gente tem um vagabundo nós voltamos para o mundo escuro o Dark World então vamos ter que usar aqui o nosso martelo beleza aqui nessa espera aqui eu tomei dano várias vezes desses malditos voltamos para o Dark World é só seguir para a direita aqui vai ter um local que nós vamos colocar aqui ó bomba vamos ganhar muitos Rupees aqui pessoal olha só aí aí beleza vamos pegar pessoal 300 Rupees aqui beleza olha só muitos Rupees aqui eu não sei o que tem mas vamos talvez tenha aqui as fadinhas aqui sei lá vamos ver não é só Rupees pessoal é mais Rupees podemos conseguir apenas apenas 999 Rupees 999 Rupees então não adianta pegar mais aqui ok agora pessoal saindo daqui nós iremos para o local aqui onde que era nossa casa no mundo claro né no Light World mais Rupees vamos entrar aqui eu preciso comprar poção não posso esquecer bom bom aqui pessoal nós vamos conversar com esse carinha aqui e nós vamos comprar essa super bomba aqui ok ok lembrando que nós não podemos correr com essa bomba aqui porque senão ela será plantada né ativada eu nem vou pular ali ai eu estou espadado do lado errado beleza nós vamos agora pessoal lá na pirâmide lá na pirâmide tem uma parte lá que está rachada nós vamos colocar essa bomba lá bom então vamos usar o nosso martelito aqui e eu quero um coração na verdade isso olha só falei aqui me deu coração beleza vamos desviar desse cara aqui para evitar maiores problemas é beleza já voltamos aí com nosso poder total e vem vários inimigos aqui sai daqui vocês e beleza beleza vamos vamos desviar desses malditos aqui bom pessoal aqui está o rachado aqui beleza nós para aqui na porta aqui e aperta para correr né mas agora ele ativou a bomba mas vai explodir e bum beleza pessoal nós entramos aqui e tem um poço aqui pessoal nós vamos conversar certo escolha um item com controle ativo vamos jogar o nosso arco e flecha aqui pessoal vamos uns aí vamos aí o roover uma padrinha fofinha sim eu atirei isso aí sortudo que que é o oo flechas de prata para matar o ganone ok any vamos voltar aqui pessoal bola o e certo agora nós vamos jogar o que pessoal nós vamos jogar eu ver que eu quero jogar uma espada está no nível 3 a nossa espada aqui vamos jogar e vamos esperar aqui o que a fada vai falar pra gente você sim tirei gosto de pessoas honestas vai ganhar é a sua espada está forte sinto o incrível poder estamos agora com o último nível que dispara 44 nível 4 bom pessoal antes 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 realmente eu só acho que só vim e para no local errado caraca mano chatice vamos descer aqui que saca que tá bom sim eu matar esse único local que eu sei que que vende poção e tem mais um aqui é eu cada mapa estamos perto da pai já pela na verdade né ah mas é que volta pro é certo vou sair daqui vou ficar super invisível que tomara que não vamos aqui que aqui depois é só subir para ir lá na na casinha da bruxa na ui ok é só subir aqui exato beleza nem que tá perto próximo deste nosso que já vai ser linda montanha do da sétima dungeon ui para pegar alguns últimos itens restantes lá e depois seguir realmente entrar na dungeon né tá eu quero encher todos os meus potes olá bruxa voltei depois de muito tempo vamos ver aqui bom essa aqui eu acho que é só não sei cara eu não sei realmente essa aqui é o que essa aqui é o que é o que é pra encher o que o recarregue minha magia é exato eu quero essa de magia mesmo vão comprar duas de magia e essa aqui vida e magia ambas ok vamos ver que nosso nosso potes vamos colocar essa que deve ser só magia né a repara energia também ok tá bom tá bom tá bom sim eu precisava de realmente de magia porque vai ter um lugar ali que nós vamos precisar de magia ok então vamos voltar para o mundo escuro pra não na verdade não peraí deixa eu matar esses maldito aqui e isso bom que eu pegar um coração na verdade não é para voltar para o mundo escuro na verdade eu preciso de ir lá para a montanha exato vamos chamar o nosso amigo aqui é exato número 1 agora sim pessoal agora sim ai sai deixa eu entrar aqui rapidamente ok esse velhinho tá aí é bom a gente conversar com ele quando nós estamos com pouca vida ali ele recupera todas as nossas nossos coraçõezinhos ok bom pessoal nessa montanha aqui nós vamos pegar mais uma parte do coração e mais uma parte do coração e mais um opa desculpa mais um item é o último item que resta para a gente aqui ó do lado daquele cajar é o cajado da bengala ok então vamos lá em busca desse último item ok é vem vamos ter que retornar para o mundo escuro eu vou matar esse maldito aqui ok verão rupis aqui para recuperar nós gastamos muitos rupis comprando as magias né mas que eu não leve nenhum dano aqui ok te matar esse maldito ok voltando aqui para o dark world nós vamos descer aqui pessoal pulou aqui beleza agora que vamos usar muita magia pessoal por isso eu comprei nós vamos ter que usar a nossa nossa a nossa capa para a gente ficar invisível opa já levei dano aqui maldito beleza a gente tem que usar a nossa capa aqui e correr aqui até falar chega chega beleza hello opção ele olha olha para vocês já o quanto de margem aqui dação pessoal são não tivesse contou as magia nem não teria como nós retornarro Beleza, vamos aqui ver que tem esse baú Oi, oi Eu sou, tô muito ruim Ih, a bengada de Burna Se usar ela Uma luz protegerá você Ok, pessoal, mas então Vamos ter que esperar a nossa magia aqui O que é que eu uso essa magia? Ok Agora Ao invés de usar a capa, nós vamos utilizar O Cajado de Burna A bengada de Burna aí, né Ok Eu acho que ela gasta menos Magia do que a A capa, pessoal Ok Bom, estamos com todos os itens Do jogo, se eu não me engano Sim, 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 sim Ok, agora nós vamos Em busca, pessoal Do último É, da parte do coração aqui Na verdade, né Vamos pegar três partes aqui Ficou faltando uma parte Para recuperar Para conseguir o coração inteiro Vamos Voltar para o mundo claro Vai ter uma pontezinha aqui Vamos ter que usar o nosso Hookshot para atravessar isso aqui Ok Já peguei no ar Esse maldito Agora nós descemos aqui Agora nós descemos aqui Maldito E vamos retornar para o Dark World Nossa, estamos viajando o mundo, hein Muito entre esses mundos Bom Agora, pessoal Nós vamos subir No topo da montanha Aqui nós vamos Para o lado esquerdo Eu acho Deixa eu ver Exato Exato Aqui não tem muito erro Pessoal Aqui não tem muito erro Caverna aqui Bem clara, né Tá Ui Ah, aqui a gente pode cair Hehehe Aqui nós vamos Para a esquerda E subir Depois a gente vai ter que cair Pessoal Agora lá A gente vai para a direita Não, coração Yeah Podemos cair aqui Sem medo Olha só Caímos aqui nessa parte Fizemos tudo isso Para subir aqui, pessoal E agora Nesses três buracos aqui A gente Opa, magia Vai cair nesse último Ok Tem mais um baú aqui Magia Me gusta Eu estou errando Para pegar as coisas Que eu estou usando Analógico Ao invés do Do digital Aí o analógico É mais sensível Por isso que De vez em quando Eu erro O caminho Ok Chegamos aqui Eu acho que No topo da montanha Já vamos sair dela Exato Aham Beleza, pessoal Estamos no topo da montanha E tem uma pedra aqui Tem uma caverna, pessoal Um esconderijo aqui Um caminho secreto E chegamos aqui Deparamos com isso aqui, pessoal Não sei se vocês vão estar enxergando aí Mas pelo menos eu estou Não sei se é a configuração do meu vídeo Mas eu estou enxergando o caminho Aqui, ó Mas Quando a gente não enxerga A gente vai usar O medalhão do Eater, pessoal Olha só Ó Ele indica o caminho, pessoal Ok? Isso aí Isso aí Ok Vamos colocar uma bomba aqui Tem um baú ali Mas eu acho que não tem nada de interessante ali Aqui é uma parede falsa Não estoura Aqui você entra Tem uma fada Que ela recupera toda essa energia Como eu estou com toda a energia Saúde cheia Não vou lá Aqui realmente eu não sei o que tem, pessoal Não estou lembrado Vamos ver Oh, fairies Vamos pegar Vem cá Epa Peguei uma fada Vamos guardar Será que eu tenho espaço? Acho que não tem mais espaço Não tem Beleza Ok, ok Deixa eu ir para o meu bumerangue aqui Ficou aí duas fairies para trás Agora, pessoal Vamos aqui Retornar para o mundo claro Lightroom world E E E E Está aqui mais uma parte do coração, pessoal Não está completa É mentira da tradução Da Ah Da tradução Essa aqui, na verdade, é a terceira parte Como vocês podem observar ali No 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 canto inferior Direito Ok Ok Voltamos para o mundo escuro Pulamos aqui Pode pular sem medo Que você não vai cair lá embaixo Agora sim Podemos ir lá para a entrada Da última dungeon Aqui, né Da sétima dungeon, né Já estamos aqui, ó Só Nossa, velho Muito show Bom Que podemos voltar para o mundo claro Novamente, né Ok, deixa eu Fazer esses bichinhos que virar estátua aqui Sei lá Espera ele voltar Volta Isso Vai para lá Ok Nós subimos aqui E fazemos essa pequena puzzle aqui E vai liberar Voltar para o mundo escuro novamente E já estamos aqui E já estamos aqui Na cabeça Dessa tartaruga Na cabeça da tartaruga aqui na sétima dungeon E para liberar o acesso dessa última dungeon Como vocês podem observar Tem Um desenho aqui Do medalhão Do terremoto, né Do quake Para ativar Vamos utilizar o nosso medalhão E vou lá E treme tudo Abriu Então é isso aí, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixem aquele like Aquele favorito Para me ajudar aí Na divulgação no canal E se vocês não forem Se inscrevam Então até uma próxima Um abraço Falou Rodadinha Fui